Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100. R$1.000, vai chegar até R$300, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio 8, eu tava de 20, né? Eu equipei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil, clica pro direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca, ou se você me enviou pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí, você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A, cara, até com auxílio se você depositar aí. Com skin também, skin de dó, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólar. Bitcoin, cartão de crédito, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza? Ecopay, ela tem vários tipos aqui, ó, Ethereum. Então você, WebMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara. Então é isso, guys, bora lá, bora lá, aproveitar a promoção aí da Ateris, 200 primeiros. É isso, bora lá, então. Falei, pessoal, beleza? Ganhando mais vídeo, guys, com mais um dia no CSGONET, só com 500 dólares. E hoje eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês, semana de 50% de desconto. Fiquem ligados que aí no ano novo vai ter um descontão gigante, fiquem de olho aí, guys, até 3 dias. E, manos, hoje eu vou estar abrindo aqui muitas caixas, velho. Eu vou começar a abrir na caixa da Hipercanite, que tá 50 dólares nesse 50% de desconto. E eu vou abrir o máximo que der dela aqui, que vai dar, acho que, 10 caixas. Vamos ver se a gente consegue ganhar quantas facas aí com 50 dólares, cara. Tá, tá insano, né, velho? Uma faca por 50 dólares, claro que pode vir uma espinha aqui, dá ruim. Mas tem bastante faca, velho. Olha lá, ganhamos já o dobro pra começar. Lembrando que o código amigo tá ativo aí, bem top, velho. Vou mostrar pra vocês as entregas aí que estão sendo feitas. Não sei se que notificação é essa. Ó, veio uma faca e uma Hiperbeast. Beleza, mais um Profit 114. Profitezinho aí, vamos abrir 3 agora. Um peloteiro do cachorro, pessoal. O cachorro tá aqui do lado do monitor. Duas facas, Profit de novo. O professor, essa faca aqui paga duas caixas. Ó lá, 160, gastamos 150. Foi o Profit pequeno, foi, mas foi o Profit. 4 facas agora, mano, uma Quick Paid, uma M9 Tiger Truth, uma Autotonic, uma Doppler, C-Gloa. Ó, a Doppler aí no Doppler. Tá. Ó, Profit, essas duas aqui paga. Pagou duas, é, 221, beleza. Beleza, começamos com 500, estamos com 597, profissional 100 dólares. E transformamos em facas, vamos vender as skins. A gente vendendo só as skins, a gente ficou com quantos? Temos 76 dólares e temos 520 já em faca no inventário. Temos uma faca que bugou, mas então estamos no Profit já, mano. Vamos abrir mais uma de faca, mais uma de hipercanais. Vamos ver o que vem aqui agora pra gente. Ai, deu ruim, será que deu ruim? 10 dólares eu sei, eu acho. 40 dólares, perdemos 10 dólares, então, tipo, tá suave, tá ligado? Tá suave. Cheve de o quê? 3 caixinhas. O que vem pra gente na cheve de o quê? Vamos ver aqui o que vem pra gente. Vamos ver. Mortis, Mortis, Cyrex. Tá, desce a estrola. Vamos vender, vamos abrir 3 rápida. Deu ruim. 2, 1 rápida, vai. Que isso, a caixa do cheve deu ruim demais pra gente. 6 e 5. Happy New Year. Deu ruim, 3 dólares. Estão usando as armas pra caixinha nova, hein, velho. E, pessoal, vamos... Pessoal, voltei pra ver a opção aí. Vamos agora abrir 42 bonus points que a gente tem aqui. Vamos abrir 2 devices. Não dá, dá uma, vai. 1 device. Vamos ver o que vem. 1 device aí pra gente. Cara, tá calor demais aqui. Não sei se onde você mora tá, mas aqui tá pegando fogo. Tá, deu ruim. Mano, vou vender. Isso daqui. Isso daqui. Temos ainda 500 dólares no inventário. 521. 20 bonus points. Será que a gente consegue uns 6 dólares daqui? Dourar? 40 centavos. É de sacanagem, hein, mano. Aí foi ruim, cara. 2, essa daqui? Nossa, os bonus points deu ruim demais pra gente, velho. É, os bonus points não deu nem um dólar, cara. Deu ruim demais pra gente. Vamos abrir skill word. Vai, skill art. 3 dela. 3 skill art, uma hot rod, uma blaze. Qualquer coisinha massa aí pra gente. Desculpa se vocês estão parando de venda, que tá calor demais mesmo, cara. Deixa eu colocar um saldor no corte. É, 23. 40 dólares. Beleza. Perdemos 5 dólares, contratimos 40 dólares. E veio pra gente 12. Não, deu ruim. Classified, vai. Classified. 3. Opa, profit. Voltamos pro 40 dólares. Vamos abrir 4 do cachorro, modo rápido agora. 33. Profit. Beleza. Uma cachorro, modo rápido. 3. Não foi profit. Happy New Year. Beleza. Mais um contratinho aí. Bora lá. 42 dólares no contrato e veio 22. Prejuízo. Agora Cyberpunk. 4. Prejuízo. Prejuízo de novo. Mano, 2 New Gift. New Year Gift. Profit. Prejuízo. 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 Profit. 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 Prejuízo. 13.88, mano. 1 New Gift King. Vai, 4 New Gift. Tô sentindo que vai vir pra gente aí. Uma Nel Revolución. Uma Imperatriz. Quem sabe uma Lulinha. Opa, caraca. Pegou uma Stagger 2 no contrato. Cagado, cagado. Tá, eu acho que deu ruim, hein, mano. É, 15 dólar. Não, deu bom, deu bom. Deu bom de novo. Agora deu ruim. Não devia ter recicado tanto, mas com 20 dólar. 2 Yellow Musk. Vai, tá, 9 dólar Yellow Musk. Hoje me apresenta uma Pau. Uma Blaze. Tá, deu ruim. Mas eu deu muito ruim. 6 dólar. 6 dólar. 3 dessa daqui. 16 dólar. Mano, tá muito empacado. Faz o seguinte, vai. Vamos, 16 dólar. Mas vamos fazer contrato pra 30. O que eu deixo pra 30? Vai. 50%. Veio, beleza. De 30 a gente vai pra 60 agora. Outra faquinha. 46%. E não veio. Beleza. Mano, estamos saindo do site com 500 milímetros. Mais do que a gente começou. Lembrando que tem ainda os 25% de monos do código amigo. Brinde ativo aí, cara. E é isso, guys. Basicamente é isso. Estamos saindo no Profit A com exatamente... 6 facas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7. É 6 facas. E, manos, eu vou tá fazendo um vídeo fazendo contrato com essas 6 facas. Simples de olhar aí. Se você será vendendo esse contrato. Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Um abraço a todos. Obrigado que é shoot. E utiliza o código amigo que eu faço para voar.